R.J. 1ª edição. Oferecimento Supermarket. Mais de 100 lojas pra você. É preço, é perto, é Supermarket. Feriadão com mar agitado e afogamentos. Um militar desaparece no Mar da Barra e uma criança some numa lagoa em Nova Iguaçu. Nos pontos turísticos, muita gente junta e misturada demais. Falta organização nas filas. Como trabalhar sem luva, algodão e seringa, hein? O Hospital da Mãe em Mesquita tá sem o básico. Bandidos em fuga atropelam um senhor e uma criança no Complexo da Maré. Um músico preso por um crime que ele diz não ter cometido comemora a saída da cadeia. Luiz Carlos agora tá em prisão domiciliar. Tá em casa! É a partir de agora, no R.J. 1. Meio dia e um, boa tarde pra você. 7 de setembro, feriado da Independência e a gente começa essa edição do R.J. 1 indo direto até a Ponte Rio-Niterói ao vivo. A Flávia Januzzi tá lá e eu já te pergunto, Flávia, boa tarde pra você. A hora tá boa pra botar o pé na estrada, é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.